No céu, um sonho, um mar pra colorir a cena Pra me fazer lembrar que a vida vale a pena No céu, um sonho, um mar Pra me fazer lembrar No céu, um sonho, um mar pra colorir a cena Pra me fazer lembrar que a vida vale a pena No céu, um sonho, um mar Pra me fazer lembrar Obrigado.